Já estamos de volta com o Bande Cidade. Agora recebendo aqui no estúdio a doutora Itaniele Rotondo Sá, que é assessora de planejamento e gestão do Ministério Público. Ela fala sobre um resultado positivo para o Piauí, de acordo com o radar estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. Olá doutora, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Bem, qual é esse resultado? Gostaria que a senhora falasse para os nossos telespectadores que boas notícias o Ministério Público do Piauí tem a respeito dos resultados obtidos no último radar estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. O radar estratégico foi criado no ano de 2017 pelo Conselho Nacional, mais especificamente pelo Planejamento Estratégico Nacional e ele visa mensurar a implementação do planejamento, das metas a nível nacional. E para a gente foi algo muito importante, né? Foi vitorioso efetivamente. No ano passado nós tivemos uma classificação boa e esse ano a gente atingiu a classificação excelente com 100% dos requisitos cumpridos. Qual é a finalidade de fazer um bom planejamento? É conseguir realmente se aproximar cada vez mais da missão institucional, conseguir se aproximar cada vez mais da sociedade. E um bom planejamento ele passa por uma governança participativa, em que a gente tem uma gestão compartilhada com a sociedade, em que a gente tem metas claras, em que a gente realmente procura dar uma resposta social, em que a gente consegue comunicar o planejamento de forma efetiva. A senhora pode citar alguns exemplos de metas concretas, né? Que foram alcançadas aí pelo Ministério Público do Piauí e que resultou nesse desempenho? Na realidade, assim, são muitas metas. O Ministério Público tem tido uma crescente muito grande, um avanço e tudo isso graças a uma administração austera, muitas vezes, preocupada efetivamente com o bem-estar da sociedade, preocupada com os membros. O primeiro passo para que a gente tivesse uma pontuação de excelência foi realmente regulamentar a estrutura do nosso planejamento, criando reuniões estratégicas, envolvendo a sociedade, fazendo um plano geral de atuação com escuta da sociedade, querendo que a sociedade dissesse para o Ministério Público aonde atuar. Então, hoje, os nossos projetos institucionais, eles têm esse viés. Dentro do combate ao crime, a gente enfrenta o tráfico de drogas, que foi uma escolha da sociedade. Dentro da infância e juventude, a gente busca efetivamente trabalhar com todo tipo de violência contra crianças e adolescentes, inclusive levando em consideração a situação dos estupros coletivos que a gente teve no Estado. Busca, assim, vários viés, mesmo sociais, atender às demandas seus reclames sociais, transparência no legislativo, fiscalização de recursos da saúde, sempre realmente preocupado em dar à sociedade aquilo que a sociedade realmente quer do Ministério Público, ouvindo essa sociedade, buscando uma participação bem efetiva. Doutor, e para esse ano de 2019, é possível avançar mais no cumprimento dessas metas, enfim, de outros objetivos do Ministério Público? Como é que a senhora se articula? Com certeza. Hoje a gente tem um planejamento bastante afinado com as questões sociais. Há uma preocupação da gestão muito grande em entregar uma prestação judicional melhor para a sociedade, em atender a essa sociedade. Então, as metas, elas são sempre voltadas para o maior atendimento da sociedade. Nossas portas estão abertas. A gente hoje inaugurou o Memorial do Ministério Público, buscando contar a história do Ministério Público. Então, enfim, o propósito institucional é cada vez mais servir e cada vez servir melhor. Então, nós temos metas de capacitação, metas de fortalecimento de controle social, metas de realização de audiência, metas de implantação de gestão de promotoria, e sempre abertas ao público, sempre buscando escutar. Nossa ouvidoria está aberta a sugestões, a reclamações, cada vez mais próximo da sociedade. Nós fizemos encontros regionais, que são metas anuais da gente também, para aproximar a sociedade, dar mais do Ministério Público, aproximar o Ministério Público da sociedade. Nosso lema é que o Ministério Público, ele é a sociedade e a gente acolhe essa sociedade se sentindo parte integrante dela. É, durante a fala da senhora, a senhora citou vários aspectos de como a sociedade tem contribuído e pode contribuir ainda mais. É muito importante que o povo do Piauí, em especial, tenha essa noção, de que pode contar com o Ministério Público para a solução dos mais diversos conflitos, a solução de questões que, muitas vezes, o próprio cidadão não consegue. Exatamente. O Ministério Público é uma instituição voltada para a sociedade, que tem a missão realmente de servir e atuar no combate à criminalidade, no enfrentamento da improbidade administrativa, na defesa da saúde, na defesa do idoso, na defesa das pessoas com deficiência, buscando efetivamente estar do lado das pessoas que têm uma necessidade de ter garantias de direito. O Ministério Público é uma mão efetiva para se presentar perante a sociedade, fazer-se presente sendo um porta-voz dessa sociedade. O Bande Cidade recebeu hoje, aqui no nosso estúdio, a doutora Itaniele Rotondo Sá, que é assessora de Planejamento e Gestão do Ministério Público do Estado do Piauí. Muito obrigado pela vinda aqui ao nosso estúdio. Eu que agradeço e, efetivamente, a gente considera esse avanço no radar estratégico como um começo. A gente está sempre começando e quer realmente fazer mais, porque a sociedade do Piauí merece um Ministério Público cada vez mais presente. Nós que agradecemos. Ok, doutora. Boa noite. Boa noite.